Fala, galera! Aqui quem fala, vagabes humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero mostrar pra vocês alguns cosplays, vou dizer assim, né, muito bacanas, aí feitos pela galera da comunidade, aí em relação às skins dos heróis customizáveis. Todo mundo sabe, né, que as skins dos heróis foram lançadas recentemente na loja e você pode modificar qualquer coisa, basicamente, da skin. Você pode mudar a cor da pele, cor do traje, mudar a roupa, colocar a máscara, enfim, dá pra fazer muita coisa aí nas skins dos heróis, né? E, pelo jeito, a galera tá se divertindo bastante com isso, já criando algumas imitações de heróis aí, de filmes e tudo mais, muito insanas. Olhem só, por exemplo, a imitação da mulher elástica ali dos Incríveis, tá ligado? Ficou muito show, claro, né, que não tem como ficar 100%, mas, de fato, já ficou bem parecido. O pessoal fez até a imitação do Pepsi Man, olhem só que da hora, também ficou bem parecido. Do gelado, né, que também faz parte dos Incríveis, eu gosto bastante dele, ficou, de fato, bem parecido esse cosplay aí. O Danny Phantom, quem é que lembra desse desenho aí, manos? Eu achava esse desenho muito show e o cara, né, se lembrou em fazer o Danny Phantom dentro do Fortnite. Como eu disse, né, não tem como ficar 100%, mas ficou muito parecido. Ele até colocou o emoji, né, ali de papel higiênico, né, no centro do traje, ficou muito show. Aí o cosplay das três espias demais, olhem só que da hora. Eu assistia também esse desenho, tá ligado? Só não ficou tão parecido assim a ruivinha, né, porque nem tem, acho, a personagem ruiva pra você comprar na loja. De qualquer forma, as outras duas, né, a morena e a loira, ficaram realmente bem parecidas. Os Power Rangers, né, com certeza não poderiam faltar também. Olhem só que da hora. O Ranger preto, amarelo, vermelho, rosa e também o Ranger azul. E por fim, né, mas não menos importante, a galera também já fez o cosplay aí do surfista prateado. Todo mundo sabe que o surfista prateado já foi lançado na loja do Fortnite, mas como dá pra ver na tela, dá pra você fazer uma espécie aí de surfista prateado da Deep Web com os heróis customizáveis, tá ligado? Então tá aí alguns cosplays que eu achei bem bacana mostrar pra vocês. Então já deixe embaixo nos comentários se você também conseguiu fazer uma imitação, né, bem show aí de um herói de um filme, né, de um desenho, utilizando os heróis customizáveis dentro do Fortnite. E, mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre os set emoticons gratuitos. Quando as skins dos heróis, né, foram lançadas na loja, a Epic Games deu pra todo mundo de graça esses sete emoticons aí da tela. Só que um detalhe bem importante é que tem validade pra você entrar no jogo e receber esses sete itens gratuitos, tá? De acordo com o Leaker Fire Monkey, esses itens vão ser dados de graça pra todo mundo que entrar no jogo até o dia 14 de setembro, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Então se você não entrou no Fortnite, né, desde quando as skins foram lançadas, não fique preocupado, você tem até o dia 14 à noite para entrar no jogo conseguindo na sua conta esses sete itens completamente gratuitos. Se você perder esse período, né, aparentemente os itens não vão mais ser dados de graça pra você, ok? E, mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o que a Epic Games colocou lá no Discord do Fortnite na aba da Equipe Não Esquenta. Todo mundo sabe, né, sempre que quando tem alguma atualização no jogo, a Epic Games coloca um texto, né, que eu sempre acho engraçado, bem irônico, na Equipe Não Esquenta, né, que todo mundo sabe, é a seguradora dentro do mapa do Fortnite. E dessa vez, olhem só o que eles escreveram aqui. Então tá aí outro texto que a Epic Games colocou, né, na aba da Equipe Não Esquenta. Eu sempre acho legal ler esses textos aqui com vocês, então assim que eles escreverem, né, o próximo texto, como sempre, eu vou ler aqui com vocês novamente. E, rapaziada, aproveitando aqui, né, o assunto da atualização e tudo mais, uma parada muito importante que eu deixei de comentar no canal é que na última atualização da quinta-feira da versão 14.10, os Bayakuras foram nerfados, tá? Todo mundo sabe que o peixe Bayakura foi lançado no Fortnite no capítulo 2 e desde aquela época, quando você consome o peixe, você consegue 50 de vida. Só que agora você consegue somente 40 de vida, como dá pra ver aí no vídeo de fundo. Então, se você não tinha percebido isso, tá aí uma parada muito importante, né, que o peixe Bayakura, ele foi nerfado agora, em vez de 50, ele só te dá 40 de vida, beleza? E outra parada importante, né, com relação ao peixe aí na última atualização, é que o peixe Vingança já foi liberado dentro do mapa do jogo. Você já consegue encontrar esse peixe aí nas partidas, só que o peixe Midas, aparentemente, ainda não foi liberado, tá? Lembrando, o peixe Midas, quando você consome ele, todas as armas do seu inventário vão ficar da raridade lendária. Então, no momento, o peixe Midas, o único peixe, né, que não foi liberado no mapa do jogo, acredito, né, que nas próximas semanas ele já vai ser liberado também. Então, se você encontrar o peixe Vingança, não fique espantado, não é nenhum tipo de bug, ele foi liberado na última atualização aí da quinta-feira, beleza? E, rapaziada, vale lembrar vocês também que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos do jogo, mas até o momento não foram lançados, né, quem sabe, hoje à noite, alguns deles vão aparecer na loja, e se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz, de verdade mesmo, se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoio o Criador da Loja, mas como eu sempre falo, você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta bastante, né, o que importa mesmo é apoiar, já que não custa nada para você, e com certeza, você ajuda demais algum criador de conteúdo. E, rapaziada, mudando agora de assunto, eu quero falar sobre o novo pacote do Nintendo Switch. De acordo com o Leaker Firemonkey, muito em breve vai ser lançado um novo modelo do Nintendo Switch, e se você comprar esse modelo, você vai conseguir dentro do Fortnite a skin da Wildcat, que é essa skin da tela, que eu acho muito bacana, ela foi vazada há um bom tempo atrás, né, tem três estilos, e você também vai conseguir mais 2.000 V-Bucks, isso mesmo. Então, tipo assim, né, por enquanto isso aqui não é 100% confirmado, não teve o anúncio oficial ainda desse novo Nintendo Switch, né, com esse pacote dentro do Fortnite, então, assim que tiver outra informação, né, oficial, no caso, a respeito desse assunto, eu atualizo vocês aqui no canal, né, mesmo assim, é claro, já é uma parada bem importante, com certeza. E, por fim, guris, era o último assunto que eu separei aqui, são os desafios da quarta semana dessa temporada, que já foram encontrados nos arquivos do jogo, mas vão ser lançados somente na próxima quinta-feira, no dia 17 de setembro. E olhem só quais vão ser os desafios. O primeiro deles, para você vasculhar sete baús lá no Pântano Gloop, eliminar três oponentes no Bosque Choroso, para você causar 100 de dano em menos de 10 segundos, após quicar num guarda-sol lá no Litoral Límpio, para você destruir três caixas de colecionador no Museu do Colecionador, né, que foi o local lançado no mapa há pouco tempo atrás, para você hackear cinco robôs Stark nas Indústrias Stark, para você destruir 20 Gatorers, acho que é assim que se fala, que são aquelas paradas aí, né, do Galactus, que foram adicionadas no mapa não faz muito tempo, e o outro desafio é basicamente a mesma coisa, que é para você causar, né, 10 mil de dano, utilizando aí esses Gatorers, tá ligado? Quando você pega eles, você pode causar dano nos oponentes, ou em qualquer coisa, né, é só você causar 10 mil de dano, que você completa o desafio, lembrando que esse aqui, você vai poder fazer, né, com seus amigos do modo esquadrão, né, com certeza, vai ficar muito mais fácil. O penúltimo desafio da próxima semana, para você causar 500 de dano a oponentes, lá em Chaminé Chamoscantes, e outro desafio, causar 500 de dano a oponentes na Autoridade, ok? Lembrando que esses desafios, né, foram apenas vazados, vão ser lançados na próxima quinta-feira, pode ser que até lá alguns deles sejam alterados, mas a princípio vão ser esses desafios aqui, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você gostou das novidades e mudanças, aí em relação aos peixes na última atualização, se você gostou, né, do peixe Vingança que foi lançado, ou da mudança, né, do Nerf do peixe Bayakura, enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado que aparentemente muito em breve vai ser lançado, né, o novo Nintendo Switch, e vai ter um pacote muito insano, né, pra quem comprar o Nintendo Switch dentro do Fortnite, uma skin mais 2.000 V-Bucks, por enquanto nada 100% confirmado, como eu disse, se tiver outra informação a respeito disso, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!